Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas vinte e quatro horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos Há o sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas vinte e quatro horas A ilha não se curva a noite adentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Cada celular, todo fio de cabelo Falando assim parece exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora